Não, 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 não faz isso, não, não faz isso, isso não pode acontecer, temos que cortar hoje, não pode, não pode. Artístico! Como manda a lei, em caso de separação, a divisão de bens por igual, então divida o seu coração, todos os beijos, amassos, carinhos que eu te dei, de vida, só mais um pouco quero sentir. Tchau!